bom dia meus irmãos estamos aqui na cidade de natal rio grande do norte chegamos aqui ontem à tarde quis fazer um vídeo do sol na cena aqui mas não teve jeito não as nuvens deixou não mas eu vou mandar esse vídeo aqui pra vocês aqui pra vocês verem um pouquinho das belezas que vamos participar hoje vamos fazer um tour nas dunas e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto